Solteiro Minha quarentena tá como Vou te falar quarenta dias só moendo cana E dela vieram me dizer Tá me traindo Por isso que ela não quer me atender Minha quarentena tá como Vou te falar quarenta dias só moendo cana E dela vieram me dizer Tá me traindo Por isso que ela não quer me atender Não faça isso comigo, baby Não faça isso comigo, baby O Washington vai brasileiro Que ficou solteiro, tá rodado Curtindo a solidão, confinado em casa Quem tá sozinho, abandonado Coitado do fígado, que a cana vai ser alta Complicado, aconteceu comigo Tô preso em casa, sem contato com a bebê Minha quarentena tá como Vou te falar quarenta dias só moendo cana E dela vieram me dizer Tá me traindo Por isso que ela não quer me atender Minha quarentena tá como Vou te falar quarenta dias só moendo cana E dela vieram me dizer Tá me traindo Por isso que ela não quer me atender Minha quarentena tá como Vou te falar quarenta dias só moendo cana E dela vieram me dizer Tá me traindo Por isso que ela não quer me atender Minha quarentena tá como Vou te falar quarenta dias só moendo cana E dela vieram me dizer E dela vieram me dizer Tá me traindo Por isso que ela não quer me atender Não faça isso comigo, baby 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 Não faça isso comigo, baby